Toxina botulínica muito além das rugas. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E é o seguinte, hoje você vai conhecer outras funções da toxina botulínica. Se você acha que toxina botulínica é somente para utilizar em testa, glabela e pés de galinha, então fica aqui comigo até o final dessa aula, porque você vai ver como que nós podemos utilizar amplamente a toxina botulínica. Mas isso não significa que você não vá mais utilizar a toxina botulínica para aplicação no terço superior. Muito pelo contrário, você vai também utilizar. Mas hoje você vai conhecer outras formas e outras funções da toxina botulínica, além dessa função que a gente já conhece, que é para paralisação do músculo em excesso de contração muscular, que causa o quê? A nossa quebra térmica, ok? Por que isso é tão importante para um profissional da área da saúde estética? Pelo seguinte, quando você domina todas as aplicabilidades da toxina botulínica, você consegue impactar o seu paciente já na primeira sessão de toxina botulínica. É dizer que você já vai causar uma transformação na face do seu paciente nos primeiros 15 dias. E aí eu vou te dizer uma coisa, o que isso vai te levar? Primeiro, que você vai praticamente dobrar o seu faturamento. Porque quando você domina essa técnica, o seu paciente vai lá e você já vai fazer a avaliação de quais são os pontos que esse paciente precisa aplicar a toxina botulínica, além do texto superior, correto? E isso vai fazer com que você aumente o seu faturamento, porque você vai utilizar mais produto e consequentemente você aumenta o ticket médio dos seus clientes. E claro que tudo isso te ajuda a chegar mais rapidamente nos 20k de faturamento em 30 dias de uma doutora 20k, não é verdade? E além disso daí, você também vai fidelizar os seus pacientes, tá? Deixa eu contar pra vocês uma história. Quando eu iniciei na área de injetáveis, na área de harmonização, eu me lembro que eu estava realizando até a minha primeira pós-graduação. E foi muito engraçado, porque eu achava que toxina botulínica era somente pra pés da glabela e pés de galinha. E aí eu vi o resultado de uma paciente, de um colega meu que já era mais experiente, e eu vi o resultado da toxina botulínica que ele realizou no mento de uma paciente. Era uma paciente que sim, a gente precisava fazer um alongamento ali, uma projeção do mento dela. Ela tinha essa indicação. Porém, ela veio pra fazer a toxina botulínica e depois ela voltou e simplesmente ela não precisou fazer nenhum tipo de preenchimento no mento. Por quê? Porque ele usou toxina botulínica e fez o quê? O relaxamento do queixo. Gente, quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível. E aí eu comecei a conhecer, né? Aí eu fui fazer uma outra capacitação de pontos mais avançados da toxina botulínica. E aí sim, eu descobri todo esse lado da toxina botulínica e comecei a implementar isso nos meus pacientes e comecei a ver resultados muito bons. Resultado não só de correção, mas também um resultado de prevenção. E claro que a partir daí, né, as nossas alunas também começaram, eu já introduzi isso daí dentro dos nossos ensinamentos, dentro das nossas formações. Agora, imagine uma coisa, imagine você recebendo uma paciente lá no seu espaço, na sua clínica, no seu consultório e essa paciente vem somente pra fazer, né, o tradicional botox na região superior. E aí você já vai saber avaliar e já vai saber quais são os pontos a mais que ela necessita. E você já vai conseguir fazer essa transformação e harmonizar essa face somente com toxina botulínica. E eu vou te dizer, dá muita diferença, muita diferença mesmo. Imagine você podendo fazer isso. E ao invés de você cobrar aí, por exemplo, uma aplicação de toxina botulínica na faixa do mercado, hoje em dia, atualmente na faixa de R$ 1.200 a R$ 1.500, você conseguir praticamente dobrar isso daí. Você conseguir fazer uma aplicação com um ticket muito mais alto. Imagine isso. É exatamente dessa forma que uma doutora da beleza, que uma doutora 20K, ela raciocina. Ela não vai fazer somente aquilo que o paciente veio pedir, mas ela está ali com o seu entendimento pra ela diagnosticar, pra ela avaliar e com a expertise dela, ela vai pontuar tudo que aquele paciente precisa e por que que precisa e qual vai ser o benefício daquilo, né? Mas atualmente o que que acontece? Existe um jeito errado de se fazer e agora eu vou te dar uma boa notícia. Esse jeito errado de se fazer, praticamente é a maioria dos profissionais que fazem dessa forma. E por que que isso é uma boa notícia? Porque se você começar a fazer de forma diferente, você vai se destacar. E é isso que eu vou te ensinar aqui hoje. Eu vou mostrar pra vocês quais são os pontos que você precisa avaliar no seu paciente e quais são os efeitos, os benefícios que a toxina botulínica nessas áreas, nesses pontos vai trazer pra fisionomia do seu paciente, tá bom? Então, quando, normalmente, né? Como que acontece? O paciente vai lá, eu quero fazer toxina botulínica ou às vezes ele vai num Botox Day e aí ele vai lá fazer toxina botulínica. E muitas vezes o paciente chega lá e fala assim Ah, não, eu nem quero fazer tudo, eu só quero fazer glabela, eu só quero fazer pé de galinha. E o que que o profissional faz? Ah, ok, tudo bem, vou lá aplicar. Não, esse é o jeito errado. Como que você precisa fazer? Então, vamos entender qual é o jeito certo agora? Vou ensinar pra você como que você vai fazer essa avaliação do seu paciente e mais do que isso. Você vai mostrar pra ele quais são os benefícios dessa aplicação e, consequentemente, você vai fechar esse tratamento. Então, já pega a caneta, pega o seu caderno, pega aí a sua agenda pra você anotar. Enquanto isso, eu vou tomando uma aguinha aqui e a gente já vai começar, tá bom? Então, e, olha só, já pega isso daí, foca aqui e, se tiver qualquer tipo de dúvidas, vão colocando aqui nos comentários, combinado? Maravilha. Então, vamos lá. Hidratar é preciso, né, gente? Eu fico aqui com a minha garrafinha, vocês pegam aí a água de vocês e já vão tomando também, tá bom? Bom, então, vamos lá? Maravilha. Então, o paciente chegou em busca da toxina botulínica. Primeira coisa que você vai fazer é a sua consulta com o seu paciente. Vai entender o que que tá incomodando, né? Muitas vezes, ah, esse vinco aqui na glabela, muitas vezes, não, eu já tô me sentindo com o olhar cansado. Saber se é a primeira vez que a paciente faz, quando que foi a última vez que essa paciente fez, por que que isso é tão importante, doutora? Porque nós precisamos ter aí um intervalo mínimo de 4 meses, tá bom? Eu sei, gente, que existem vários autores aí, né, que defendem esse intervalo mínimo de 4 meses por conta de anticorpos e tem alguns autores que não defendem isso, tá? Eu, doutora Adriana, eu respeito esse intervalo de 4 meses do meu paciente. Eu não repito uma toxina botulínica, eu não aplico a toxina botulínica antes de 4 meses. Até por isso que vocês, de vez em quando, me veem sem toxina. Agora mesmo eu tô sem toxina, tá? Por quê? Porque a minha toxina, ela dura muito pouco. A minha toxina, ela dura 60 dias, mais ou menos. E eu não faço antes de 4 meses, ok? E agora também até tive dengue agora há pouquíssimo tempo, então eu tô aguardando aí dar uma liberada, uma desintoxicada pra aplicar novamente, tá bom? Então tudo isso é muito importante que você veja na anamnese do seu paciente. Ah, paciente teve dengue, vamos esperar um pouquinho. Paciente teve covid, espera pelo menos uns 15 a 30 dias pra você fazer a aplicação. Vacinas também. Por quê, gente? Porque a gente tá falando de uma neurotoxina. É uma dosagem baixa? É. Mas eu sou uma profissional muito cautelosa, e eu sempre recomendo isso pras minhas alunas, e a gente nunca teve problema. Então eu recomendo sim que seja aplicada com cautela, tá bom? Então durante toda essa consulta você vai conhecer a sua paciente ou esse paciente. E aí o que você vai fazer? Você vai começar a fazer a avaliação clínica desse paciente. Então, primeira coisa, você precisa fazer uma classificação muscular. Como que é isso? Tem que entender se esse paciente é um paciente hipersinético, hipocinético, normocinético. Como que é a movimentação muscular dele? Qual é a rotina dessa paciente? É uma paciente que ela malha? Ela levanta muito peso? Ela demanda muito do músculo dela? Toda paciente que treina muito forte, e aqui no Rio de Janeiro, gente, as mulheres treinam muito forte, levantam muito peso, tem músculo, né? Então eu tenho um perfil de mulheres aqui que é muito característico, tá? Dessa forma. Então, esse tipo de paciente eu já até antecipo. É um paciente que vai ter menos durabilidade de toxina botulínica, porque é uma paciente que demanda mais os músculos. Uma paciente que não treina, uma paciente que não é tão expressiva, uma paciente, ela vai ter mais durabilidade do efeito da toxina botulínica. E aí vocês podem perguntar, né? Mas como assim? Mais durabilidade do efeito? Tem toxina que dura mais? Tem toxina que dura menos? Olha só. A durabilidade da toxina, ela não se dá pela marca. A durabilidade da toxina, ela vai se dar por dois fatores. Primeiro, dosagem correta, porque se você utilizar uma subdosagem, uma dosagem muito baixa, você sim vai ter uma pouca durabilidade dela. E também vai depender do metabolismo do paciente. Então, se eu tenho um paciente que tem um metabolismo que demanda muito o músculo, eu vou ter uma movimentação muito mais rápida. Por quê? A toxina botulínica, uma vez que ela cliva a SNAP25, que é uma proteína, ela vai ali já ter o seu efeito imediato e irreversível. Ah, ok, entendi. Então, por que a gente volta a movimentar? A gente volta a movimentar porque o nosso corpo é extremamente inteligente. O nosso corpo, quando a gente paralisa algo dele, ele começa a criar ali uma compensação do outro lado. É mais ou menos, olha, quando a gente quer arquear a sobrancelha, tá? A gente tem inclusive uma aula aqui no canal sobre isso. Eu vou colocar toxina botulínica bem na minha porção central, minha porção central do frontal. Por quê? Porque quando eu paraliso essa porção central, as minhas porções laterais, elas vão fazer um movimento maior. E aí, eu já tenho já um arqueamento da minha sobrancelha. Tudo bem? Claro que a gente tem outros pontos ali pra arquear a sobrancelha. Inclusive, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Os pontos avançados. Mas, eu tenho uma compensação. Então, quando eu faço uma paralisação ali dos meus músculos, involuntariamente, nós vamos demandar movimento desse músculo. É normal, gente. Não adianta. A gente fala, olha só, falo, sabe? Faço expressões. Então, eu vou demandar involuntariamente os meus músculos. E aí, eu estou passando uma mensagem pro meu cérebro. Preciso de movimento, preciso de movimento, movimento, movimento. E aí, o meu cérebro começa a tecer neuro... Desculpa, neobrotamentos musculares. Neobrotamentos musculares. São novos brotamentos musculares, ok? Nesta região. E isso demora, mais ou menos, fisiologicamente falando, né? Ele tem um prazo ali, mais ou menos, de 90 dias pra começar a ter novos brotamentos. É exatamente por isso que, quando nós falamos sobre a durabilidade de toxina botulínica, a gente fala que é aproximadamente 3 meses. Por quê? Porque se eu tenho um paciente que demanda muito, muito movimento muscular, o que vai acontecer? Com 90 dias, esse paciente já vai estar se movimentando. Que é o meu caso, por exemplo. Eu sou extremamente hipersinética. Eu movimento muito pra falar. Eu sou muito expressiva. Quando o paciente não é expressivo, quando o paciente é flat, light, né? Não tem muita expressão, isso vai durar mais tempo. Então, pode ser, por exemplo, eu tenho pacientes que fica 6 meses. Eu tenho uma paciente que eu brinco com ela e falo assim, meu Deus do céu. Se eu depender de você pra fazer toxina botulínica, eu morro de fome. Porque ela dura tipo 8 meses, gente. Porque ela não se mexe. Ela não demanda muito dos músculos dela, tá bom? Então, é exatamente isso. É importante você entender o mecanismo de ação da toxina botulínica. Então, esses dois fatores aí que vão determinar a durabilidade. Eu tenho ter uma dosagem adequada, não ter uma subdosagem no meu paciente. E eu ter ali a classificação muscular. Então, são esses dois fatores, perfeito? Ok. Feito, entendido isso, né? Então, aí a gente vai pra avaliação. Vamos avaliar esse paciente. Vamos entender onde ele precisa de toxina botulínica. A maioria dos pacientes que vão nos procurar, eles precisam de toxina botulínica no terço superior, né? Aí, nós estamos falando de quê? De paralisação de movimento. Onde vai trazer o quê? Um congelamento e eu vou parar a minha quebra térmica. Isso é como nós tratamos as nossas rugas dinâmicas. Agora, qual é a outra função, então, além das rugas da toxina botulínica? É agora que a gente vai entrar na parte avançada. Ok? Então, quando nós falamos de toxina botulínica, além desses, vamos lá. Vamos começar a desenhar aqui pra vocês entenderem direitinho. Vou desenhar em mim mesma, tá, gente? Então, vamos lá. Quando a gente fala, né? Então, terço superior. Vamos lá. Terço superior. Espera a minha canetinha funcionar aqui. Terço superior. Então, eu vou. Olha só. Região de glabela. Região de glabela. Perfeito? Acho que essa canetinha aqui não tá indo bem. Peraí, gente. Deixa eu pegar outra canetinha aqui. Bom, agora sim. Vamos de cor de rosa, então, hein? Vamos de pink. Perfeito. Então, vamos começar pela região de terço superior. Ok? Então, olha. Região de glabela, né? Toda a região de glabela. Região de corrugadores. Corrugador e supercílio. Perfeito? E aí, toda a região de terço superior. Tá? Gente, vou marcar aqui aleatoriamente. Só pra gente identificar. Perfeito? Ok. Agora, região de pé de galinha. Região de ruguinhas periobiculares. Tá? Região de periobiculares. Perfeito. Agora, todos esses pontos aqui são os pontos que eu vou trabalhar rugas. Agora, quais são os pontos que eu não vou trabalhar rugas, que são os pontos avançados? Então, vamos lá. Olha só. Quando eu quero fazer um levantamento, um arqueamento de sobrancelha. Então, eu tenho este ponto aqui, ok? Esse ponto aqui, ele vai fazer com que o meu músculo orbicular, que está abaixo do osso, ele relaxe. Olha, por quê? Porque os nossos músculos sphincters, eles têm a tendência, os nossos músculos orbiculares, eles têm a tendência de contrair. E tem muita gente que tem esse músculo com a sobrancelha abaixo do osso. Então, a gente faz este ponto aqui, pra relaxar o meu músculo e a sobrancelha sobe. Eu tenho esse outro ponto aqui, olha, na cauta da minha sobrancelha, que também vai relaxar. E aí, vai dar este efeito aqui. Perfeito? Ok. Região de nariz. Nariz, eu também posso colocar toxina botulínica. Sabe, olha, olha só. Essa foguinha aqui, ó, do coelhinho, a gente vai colocar aqui, olha. Também, tá? Estamos falando de foguinha. Também posso colocar aqui em cima. Agora, eu também consigo afinar o narizinho com a toxina botulínica. E qual o caso que eu vou colocar, que eu vou, né, propor pra meu paciente? Sabe aquelas pessoas que quando converta a narina, ela abre e fecha? Abre e fecha. Você pode resolver isso. De que forma? Você vai aplicar exatamente aqui, olha. Olha só, asa de nariz. Tá vendo? Esses dois pontinhos aqui, você consegue fazer com que essa narina, ela fique ali, olha, mais fininha. Ela não abra. Ok? Outro ponto bem importante. Quando eu quero afinar todo o narizinho. Eu posso colocar aqui e aqui também, olha. Eu consigo afinar a ponta do nariz. Perfeito? Quando eu tenho o narizinho que vai pra baixo, muita gente, né, quando conversa, quando sorriu o nariz, aponta pra baixo. E aí você tem o pontinho aqui, ó, na columela. Esse ponto na columela. Então, você vai no músculo aqui e você vai paralisar o músculo. Então, quando a pessoa sorrir, quando a pessoa falar, ela não vai, o nariz não vai apontar pra baixo. Ok? Outro ponto bem importante aqui, muito utilizado, é do sorriso gengival. Então, o sorriso gengival, olha, aqui. Esses dois pontos aqui. Então, aquela pessoa que quando sorri, ela mostra a gengiva. Então, quando a gente faz a toxina aqui, olha, no levantador, músculo levantador do lábio, a gente consegue diminuir ali o sorriso, né? Só que tem que tomar muito cuidado pra você não travar o sorriso do paciente. Então, você tem que ter um domínio ali da anatomia bem importante, tá bom? Sorriso triste. Muita gente, né, ó, faz isso. Estão vendo? Ó, sorrisinho triste. Sorrisinho triste. Então, a gente vem aqui, ó. Músculo depressor da boca. Músculo depressor da boca. Olha só. Ok? Então, aqui a gente vai fazer a aplicação. E aí vai fazer com que a paciente não faça mais isso aqui. Muitas vezes a gente faz um lábio lindo, preenche o lábio da paciente, e a paciente tem o lábio triste. Então, você dá esse pontinho aqui e pronto. A paciente vai ficar com o lábio, né? Com o sorriso feliz, ok? Outro ponto bem interessante, bem importante, e que foi até, inclusive, a história que eu contei pra vocês, né? Mento. Gente, parece que não. Mas o mento, realmente, a gente faz, assim, um milagre. Muitas pessoas têm o mento completamente contraído, tá? Então, ó, você vai pedir pro paciente fazer isso. O paciente fez isso. Ó, tá bom, porque eu tô totalmente sem botox, hein? Então, vocês já estão conseguindo visualizar aqui, olha. E aqui, a gente vai fazer quatro pontinhos, ó. Quatro pontinhos, tá? O que que vai acontecer aqui? Esse mento vai soltar. Ele vai soltar, então, ele vai ficar mais relaxado. Ele pode aumentar um pouquinho aqui. Ele pode aumentar um milímetro, dois milímetros. E isso faz muita diferença na face do paciente. Perfeito? Então, essa região aqui. Outro músculo muito importante, que a gente também pode trabalhar pra afinar a região de mandíbula. Às vezes, a pessoa aqui tem a mandíbula muito grande, muito quadrada, e você pode deixar ali uma face feminina mais fina, né? Mais delicada. É o quê? Olha só. Eu vou morder aqui pra vocês verem, ó. Masséter. Tá vendo? Masséter, ó. Vou delimitar ele aqui. Músculo masséter, ok? Então, aqui, músculo masséter. Aqui eu vou precisar de um pouco mais de toxina. E a gente vai fazer aqui, olha. Quatro pontos no masséter. O que vai acontecer aqui, olha? Vai afinar. Então, o paciente que tem a região aqui, né? De mandíbula muito larga, muito quadrada, que não está feminina, que está com um aspecto muito masculinizado, você pode utilizar essa estratégia aqui pra você afinar essa região, ok? Ela não vai perder força no masséter pra mastigar nem nada, mas ela vai diminuir aqui consideravelmente. Esse músculo aqui, gente, esses pontos avançados, a gente utiliza também pra bruxismo. Então, paciente que tem apertamento nos dentes, que tem bruxismo, então, os dentistas usam muito esses pontos aqui pra tratar essa disfunção, tá bom? Bom, continuando aqui, gente, vou fazer do lado de cá, continuando aqui, nós temos os pontos do Cotofana, que é um anatomista maravilhoso, né? E ele tem um artigo científico que ele mostra que quando nós aplicamos toxina botulínica aqui nesta região, olha, do contorno mandibular, a gente pega justamente aqui, olha, o nosso músculo platisma. O músculo platisma é o músculo todo aqui, olha, do nosso pescoço, e ele vem aqui e ele entra aqui, olha, na mandíbula, é como se ele fizesse isso aqui, ok? Então, quando ele começa a ficar flácido, ele começa a puxar tudo pra baixo. Então, a gente começa a ter o quê? Uma flacidez, a gente começa a perder o contorno de mandíbula e começa, inclusive, a interferir aqui, olha, no jaws. Então, começa-se o quê? A aparecer aquela flacidez e o jaws sendo puxado pra baixo. Como que a gente trabalha aqui? Olha só, então, são três pontos três pontos que o cotofano mostra pra gente aqui nesta região, tá? Então, depois do mastéter aqui, três pontos de toxina botulínica. Ele vai relaxar o músculo, então o músculo vai parar de tracionar aqui, olha, trazendo a face pra baixo, tudo bem? Então, esses pontos aqui, além dele ajudar nisso, visualmente, o que que ele vai te dar? Melhora de contorno, definição de contorno mandibular, porque parou de puxar, parou de puxar pra baixo, então, eu tenho ali, olha, um reposicionamento do tecido, tudo bem? E, agora, vamos falar um pouquinho de nefertite, de pescoço nefertite, que é o quê? é a toxina botulínica que a gente aplica nas bandas platismais, aqui, gente, né? Onde nós vamos prevenir esse efeito aqui, olha, quando o paciente faz isso, estão vendo? Então, como que você vai fazer? Olha só, você vai mapear as bandas, olha, eu vou fazer aqui e vou marcar. estão vendo? E isso, gente, é personalizado, tá? Cada paciente vai ter a banda de uma forma. E aqui, você vai fazer toda essa aplicação, no meu caso aqui, ó, uma, duas, três, quatro bandas, ok? A gente vai fazer a aplicação aqui também de toxina botulínica. Então, esses pontos que eu tô mostrando aqui pra vocês, são pontos avançados e são pontos que nós utilizamos, né? Que não são pontos de rugas, são pontos pra quê? Pra reposicionamento do meu tecido, pra reposicionamento do músculo e pra melhorar aí a harmonia da face, ok? Então, quando nós começamos a trabalhar com esse tipo de procedimento mais avançado, você passa pra um outro nível como a harmonizadora. Você já começa a entregar esse plus pro seu paciente, porque uma vez que essa paciente vier e ela fizer a toxina botulínica completa, ela nunca mais vai fazer a toxina botulínica somente testa, glabela e pé de galinha. Por quê? Porque ela entendeu que a face dela ficou diferente. Ela teve uma harmonia diferente porque você utilizou os pontos corretos, ok? Doutora, preciso fazer todos esses pontos em todos os pacientes? Não! Por isso que eu te expliquei cada um deles qual é a função e qual é o efeito deles. Então, você vai avaliar a sua paciente. Você vai ver, né? Ah, mas a minha paciente ainda é jovem. Se é uma paciente jovem e ela ainda não está apresentando esse tipo de envelhecimento, quais são os pontos que eu recomendo mesmo a paciente sendo jovem, tá? Então, nesse caso, eu recomendo que você faça mento, ok? região, pontos do cotofana e pescoço. Claro, além do terço superior, tá? Então, paciente é jovem e ainda não apresenta. Por quê? Você vai fazer como prevenção. Vai fazer como prevenção, ok? Agora, paciente, já tem o narizinho maiorzinho, eu quero melhorar, já está apontando para baixo, enfim, aí você vai fazer esses pontos de correção, ok? Pessoal, então é o seguinte, olha, acho que ficou claro, né? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários as suas dúvidas que eu vou adorar te responder. E é o seguinte, se você tiver algum tema que você queira também que eu faça uma aula especial para você, deixa aqui para mim nos comentários que a gente também coloca na nossa lista de produções, ok? Então, é isso aí, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.